Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal! Bom, amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero muitíssimo que sim. Ignore o barulho da rua. Hoje é sexta-feira à noite, começando esse vídeozinho pra vocês. Olha a nossa cara, gente. Olha a carinha da Daz. Acabei de dar um remédio pra ela. Fiquei sem postar alguns vídeos aqui essa semana, gente, porque a gente não tava legal. Pegamos uma gripe muito forte, tomando água. Joãozinho também, ó, tá dormindo ali. Mas é sobre isso, amores. Eu tô melhorando aqui. Tá doente. A Daz tá doentinha. Acabei de dar um remédio pra ela. E é sobre isso, amores. Tá tomando água? É. Então, amores, eu vou gravar pra vocês hoje as trânses. Então, amores, vou tirar as trânses, tá bom? Olha só como é que elas já estão. Parece que já estão se desfazendo, tá vendo? Ó. E aqui até que tá tranquilo, mas, gente, eu não tô aguentando mais. Eu quero os meus cachinhos, tá bom? E hoje, gente, como tá noite, eu vou tirar mesmo e vou aplicar um óleo de coco, tá bom? Mas antes de mais nada, né, já deixa bastante like aí. Se inscreve no canal pra não perder nada dos próximos vídeos, tá bom? E é sobre isso, amores. Ó, vou tirar as trânses. Vou fazer uma mega hidratação nesse meu cabelo, tá? Então, como eu tô gravando agora à noite, eu já vou mostrar pra vocês o processo de tirar e vou também passar um óleo de coco, né, pra já omectar as pontas, né, pra amanhã eu lavar. Então, é isso, amores. Tá deixando muito like e se inscrevendo aqui embaixo no canal. Tá deixando muito like e se inscreva no canal. Tá deixando muito like e se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas agora eu vou aplicar o óleo de coco, tá bom? Eu vou aplicar o óleo de coco, tá bom? Olha como meu cabelo tá, parece que até esticou. Mas eu vou aplicar o óleo de coco e amanhã eu já volto com vocês também, tá? Pra gente lavar o cabelinho. Eu vou aplicar o óleo de coco e amanhã eu vou aplicar o óleo de coco e amanhã eu vou aplicar o óleo de coco, tá bom? Bom dia, amores. Gente, já conheceu. Gente, já conheceu. Eu vou lavar meu cabelinho, coloquei essa regatinha aqui pra tomar o meu banho e já lavar o cabelo. Vou mostrar muita coisa não, tá bom? Eu vou dar aquela esfregadinha aqui e mostrar pra vocês. Gente, eu vou usar esse xampuzinho aqui, ó. Cadê? Gente, esse aqui, ó. Detox, tá bom? Da Monange. Tá até acabando, gente. Olha isso. Eu não comprei nada de xampu pra mim. Então, depois eu vou fazer umas comprinhas e vou levar vocês também, tá? Como eu decidi de última hora tirar as tranças, aí, tipo, nem tinha comprado nada. Vocês viram que eu tirei até ontem à noite, né? Que eu ia tirar amanhã, que seria domingo, né? Mas eu já tirei logo. Mas depois eu vou fazer a comprinha e vou mostrar pra vocês o meu xampu, tá bom? Então, eu vou usar esse aqui mesmo, que é o que eu tenho aqui em casa. Mas ele é bom, gente, porque ele é detox. E como faz muito tempo que eu não uso, vai limpar bem limpadinho mesmo a raiz, tá vendo? Ó. Ele é muito bom. Tá vendo? Então, sim, bora lavar esse cabelinho. Gente, vocês não tem noção da necessidade que eu tô de poder mexer nesse meu cabelo. Gente, vocês não tem noção. Olha isso. O Joãozinho apareceu aqui. O que foi, mãe? O que foi? Então, é sobre isso. O que foi? Tá até coçando, olha. Ó, pai. Tá bom, pai. Ó lá, ó. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu espero que ele salve, viu, gente? Porque o que tá caindo aqui também de cabelo não é brincadeira. Eu lembro que eu fiz essas tranças só que faz muito tempo. Nossa, eu nem lembro que não era nem cacheada. Só que eu fiz elas também todas soltinhas, sabe? E eu lembro que não caiu muito, só ficou bastante fraco o meu cabelo no tempo. Aqui eu sinto que ele não tá fraco, fraco, mas eu sinto que ele meio que deu uma quebradinha e tá caindo um pouquinho. Bem além do que eu imaginei, né? Mas é assim mesmo, né, gente? Colocar trança não é brincadeira. E também ele fica um pouquinho mais fraco, né? E fica aquele tempinho também que a gente não mexe, né? E eu também já tô há bastante tempo também sem mexer, né? E quando eu já fui pra colocar as tranças, a moça que já fez a lavagem pra mim, tipo, eu nem tinha hidratado, nem tinha cuidado do meu cabelo antes, né? Então, gente, eu tô querendo muito fazer umas comprinhas de novos cremes, que eu tava usando só a escala. Eu preciso fazer umas compras de alguns cremes novos, sabe? Porque eu amo meu cabelo, gente, eu amo cuidar. Mas eu também preciso de uns cremes novos, não posso só ficar usando os mesmos cremes, né? Então, é isso. Esse Lola aqui, ele é da minha irmã até, que ela me emprestou. Eu também tava doida pra comprar ele. E eu usei, inclusive ele usei lá na minha mãe, num vídeo, não sei se vocês já viram o vídeo. Eu usei ele. E ele é muito bom, ele é bem denso, sabe? Então, é isso, amores. Eu tô terminando aqui de lavar, né? Depois eu vou mostrar pra vocês o tanto que caiu. E eu já vou entrar até aqui no banho mesmo, gente. Porque vocês não sabem. Ficou a semana toda com aquele solzão, solzão de rachar. Quando eu tiro as tranças, o sol vai embora. Pensa. Então, é isso, gente. Ela veio aqui, olha que delícia, lavou o cabelo. Nossa, gente, quase três meses que eu não lavava o meu cabelo. Olha isso. Ah, que delícia. O que? O que? Vamos lá. 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 Gente do céu, fiquei aqui bastante tempo só pra desembarassar esse cabelo. Gente, grudou a pomada bem no meio assim, ó. O cabelo que eu não conseguia de jeito maneira desembaraçar aqui. Fui aos poucos, fui aos poucos pegando mexinha por mexinha e olha isso aqui, gente, ó. Tudo isso é o cabelo meu caiu. Olha isso. Cada penteado era um penteado, ó. Esse aqui, ó, foi o de ontem, ó. Olha isso aqui, gente. Olha isso. O tanto de cabelo. Meu Deus. A cabeça tá um pouco até, ó, ó. Tá bom, né, gente? Gente, é que eu não fiz os cuidar, né? É que eu não fiz os cuidar, né? Mas achei que ia ficar careca, viu? Mas olha esses cachos. Agora eu tô aqui dando uma massageada aqui, ó, um creme, né? Mas eu já vou tirar, tá bom, amores? Depois que eu comprar os kitzinhos, eu vou cuidar melhor desse cabelo, viu? Olha isso. O creme até chocou meu cabelo, olha. Esse é o também meu cabelo, né, gente? Olha isso. O tamanho que tá. Ignore o barulho do Jonathan com as crianças. Olha sobre isso, gente. Agora eu vou enxaguar e depois eu vou partir pra finalização, tá bom? Simbora. Bom, amores, já tomei aquele banho. E, gente, o cabelo tá aqui, ó. Meu Deus, eu nem sei se eu falo se caiu muito ou se é porque eu também tô achando... Porque eu tô achando real, gente, que ele tá grosso ainda. Depois de mostrar aquele tufo de cabelo que caiu... Ai, meu Deus, ó. Tô puxando com a mão aqui, tá machucado aí. Às vezes eu não consigo. Eu não sei, gente. É porque faz tanto tempo que eu não pego nele assim, ó. Pra mim ainda tá grosso, sabe? Cheio. Mas aquele tufo também que caiu, vocês sabem, né? Que não é o normal. Eu deixei um pouco aqui com o condicionador, mas agora eu vou enxaguar que eu vou fazer a finalização, tá bom? E, gente, eu vou fazer a finalização separada, porque eu vou gravar lá pro Instagram, tá bom? Então, se você não me segue, já segue aí, tá bom? Lá no meu Instagram. Vou colocar aqui no cantinho da tela, arroba eu, Nath. Pra vocês lá me seguirem, tá? E é sobre isso, amores. Eu vou finalizar aqui. E depois, gente, eu vou mostrar o resultado pra vocês, tá bom? E se vocês quiserem também, eu posso trazer a minha finalização atualizada, né? Aqui pro canal, tá bom, amores? Não vou fazer agora, porque como eu tô sem os produtinhos, sem os cremezinhos, eu vou, gente, finalizar com o restinho de um creme que eu tenho aqui, da escala. Mas eu tô querendo muito testar outros cremes de pentear. Aí eu já trago pra vocês também, tá bom? Testando cremes, que é um quadro que eu trazia muito aqui no canal, né? Aí eu fiquei um tempo sem trazer, mas eu quero muito voltar, gente, a cuidar do meu cabelo, sabe? Projeto Rapunzel esse ano, em nome de Jesus. Porque eu quero esses cachos lá na banda. Quero esses cachos lá embaixo, sabe? E é sobre isso, amores. Então eu vou finalizar aqui, tá bom? E depois eu vou mostrar o resultado pra vocês. Tchau. Esse é o meu resultado do cabelo, gente. Voltando aos cachinhos, né? Espero muitíssimo que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa muito like aí, se inscreve no canal. E vocês viram, né? Quase que eu perdi o meu cabelo. Mas é sobre isso, né, gente? Estamos de volta. Vou gravar mais receitinhas pra vocês, né? E é sobre isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.